Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e bem-vindos ao Hashtag K-Inspira. Um quadro onde eu venho todos os sábados trazer inspirações pra você decorar a sua casa. Começando mais um K-Inspira aqui pra vocês hoje. E nós vamos começar com uma sala de estar com um sofá azul marinho. Então pra quem gosta muito de sofá azul, acha muito bonito, mas não sabe como decorar, eu trago essa inspiração aqui pra vocês que eu achei maravilhosa. Eu sinto também que além de clean, ele tem um toque rústico. Ele tem um toque assim, gente, sabe 1% de rústico? Eu acho que é pelo estilo do quadrinho, o tom um pouco de umas madeiras que estão sendo usadas, que inclusive vocês podem ver ali que as madeiras não estão iguais, mas ao mesmo tempo não estão brigando entre si, né? Temos uma poltrona bem clean, bem leve, com um puff. Essa poltrona tem uma palhinha, né? E a mesma cor da madeira foi colocada ali numa mesa lateral do lado do sofá. Um sofá que parece ser bem aconchegante, um tom de azul muito bonito. E na frente dele foram colocadas algumas mesinhas, né? Como se fosse uma mesinha de apoio. E ali atrás do sofá tem um quadro que tem um toque azul. Por isso que eu falo pra vocês, também não dá pra deixar só o coitado do sofá azul ali. Você precisa trazer um toque ou outro de azul dentro do ambiente, né? E assim, a gente não sente que essa parede, né? Ela tá vazia porque tem o ripado branco. Então o ripado branco, ele é aquele tipo de textura que deixa o ambiente leve e ao mesmo tempo está preenchendo o ambiente. Nesse caso aqui, talvez um papel de parede com um listradinho bem leve, bem fininho, bem discreto, ficaria perfeito também. Então fica uma dica aí maravilhosa pra vocês. Aqui o ambiente também é bem iluminado, com muita iluminação natural, né? Vindo daquele janelão ali da sala de jantar. E seguindo com um tapete cinza clarinho que ficou perfeito. A próxima inspiração é pra quem quer ter um ambiente rústico, mas que ele tem um toque um pouco mais clean. Que eu trouxe aqui essa imagem que eu acho, gente, que ela é uma mistura de borrochique com rústico. Ela traz essa sensação por ter uma paleta de cores bem clara, só que ao mesmo tempo bem rústica. Nós podemos ver o sofá, que é bem claro. Os puffs, né? Tudo ali no off-white. A cozinha, teto, tudo no branco. Mas a gente também tem bastante palha, uma palha bem mais avermelhada. Uma madeira mais avermelhada também. Nessa paleta de cores temos o terracota, que tá combinando perfeitamente bem aqui. Eu não sei, eu sinto uma sensação tão boa de fim de tarde nesse ambiente. Não sei se vocês olham alguma imagem de uma casa ou de algum ambiente, e ficam se imaginando ali dentro, imaginando como é a sensação de estar dentro desse ambiente. E essa sala de estar é integrada com a cozinha. A cozinha parece ser uma cozinha estilo alvenaria, né? Só que toda branca. E vem com os armários em portas de madeira, o mesmo tom de madeira. A mesa não é de cadeira, são de banquinhos, com o pendente de palha, que ficou muito legal. E no teto também eles colocaram, como se fossem essas vigas de madeira também. Então eu achei que deu todo um charme pra cá. As almofadas no terracota, o tapete no terracota, combinando com o mesmo tom da madeira. Confesso que foi uma imagem que me chamou bastante atenção, e eu falei, preciso levar para o Cá Inspira, porque eu senti uma sensação muito boa ao ver esse ambiente. Então eu acho que a gente precisa se inspirar nessas coisas também. Nossa próxima inspiração é uma sala de jantar amarela e azul. Como assim, Carol? Amarela e azul? Amarela e azul são cores que se contrastam muito forte. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas se você souber decorar, fica muito legal. Inclusive já fiz uma consultoria de uma cliente que era o amarelo e o azul, e ficou muito bonito. E se você gosta de ter cores um pouco mais chamativas, mas tem medo de ficar tudo muito chamativo no ambiente, é uma possibilidade bem legal. Essa sala de jantar, ela tem o revestimento num azul, que é esse azul meio cor no céu mesmo, um azulzinho leve, não é pesado, não é tão forte, não é tão chamativo. Essa sala de jantar, ela tem as cadeiras amarelas que contrastam com esse azul, mas o que deixa essa cozinha aconchegante, e não deixa tudo tão forte, tão chamativo, é a madeira. E vocês podem ver que a madeira está padronizada. Então nós temos a madeira ali, seguindo em volta de outro ambiente. Podemos ver a madeira nas prateleiras, e também no pé da mesa e das cadeiras. Todas as madeiras bem parecidas, e essa madeira, ela traz um aconchego para o ambiente. Então ela combinou muito bem com essa paleta de cores. Essa sala de jantar, ela está muito leve. Então para eles não trazerem decorações muito fortes, quadros que vão chamar muita atenção, o espelho que vai refletir essas cores fortes. Então eles resolveram trazer apenas essas duas prateleiras, com algumas decorações bem simples, planta, e também esse lúster, que eu achei bem chique, um toquezinho meio industrial, meio retrô também. E eu acho que esse tom de azul com o amarelo, ele até lembra um pouco dessa pegada meio retrô. Mas eu achei que ficou muito leve, muito bonito, uma cozinha viva, né? Uma cozinha com uma carinha bem aconchegante, mas que não fosse uma coisa muito cansativa. Se você ainda não curtiu esse vídeo, já para, já curte ele. Dá para curtir pela TV também, viu? Não esquece de curtir, que é muito importante para nós. E se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. Nossa próxima inspiração é quarto infantil. Eu quase não trago quarto infantil aqui para vocês, né? E vocês sempre me pedem quarto de menino e menina juntos, quarto de adolescentes, mas eu tenho um vídeo lá na turma da decoração ensinando a decorar quartos infantis, quartos de adolescentes. Então, se você quer aprender a decorar esses ambientes, é só você entrar lá na turma da decoração, que além disso, também temos várias videoaulas lá, sobre como definir estilo de decoração, paleta de cores. Agora, nós temos vlogs também do meu dia a dia, mostrando um pouquinho da minha vida para vocês. Vai ter vídeo de vlog toda semana por lá. Então, se você quer acompanhar tudo isso e aprender um pouco mais, é só acessar o link que tem aqui na descrição para fazer parte da turma da decoração. Eu achei esse quarto, gente, muito fofo. É assim, quarto de menina sempre acaba indo para o rosa, mas não é obrigatório. Você pode ir para um lilás, você pode ir para um amarelo, pode ir para um verde menta, que fica muito legal. E o que eu achei muito bonitinho desse quarto, além dele estar, sim, encostadinho ali na parede, também serve como uma inspiração, caso você precise colocar as camas ali embaixo da janela também. Mas eu achei bem bonitinho que tem as duas camas, as camas são iguais, padronizadas. Eu acho que isso é um dos mais importantes para decorar quartos com mais de uma pessoa, duas crianças ou dois adolescentes, é fazer aquela padronização da decoração. Então, eles padronizaram, colocaram as duas camas iguais, a roupa de cama é igual também, e a cama é posta, né, gente? Cama de criança também pode ser uma cama posta. Mas a minha dica para vocês é não comprar tudo tão colorido, que senão vocês não conseguem fazer a cama posta. Traz ali umas cores lisas de vez em quando. Ali no meio só caberia uma mesa de cabeceira. Então, tem ali um abajur e temos duas gavetas, uma para cada uma. E na parte de cima foi colocada uma prateleira de quadros de fora a fora com vários quadrinhos. Se você decidir colocar as caminhas embaixo da janela, essas prateleiras de quadros podem ser colocadas na lateral da cama, e aí vocês colocam vários quadrinhos ali, às vezes com o nome da criança que fica legal, ou com alguma coisa que ela goste. E o legal de talvez você fazer uma coisa bem neutra, assim, é que se for um menino e uma menina, você mantém a mesma cama, só que do menino você traz um tipo de roupa de cama, da menina ao outro, e ali nas prateleiras vocês trazem quadrinhos diferentes também. O quarto está com móveis padronizados, mas cada um tem o seu estilinho ali do seu lado também, que fica muito legal. Mas eu achei esse quarto tão fofo, assim, tão alegre, mas de uma forma muito leve, né? Não é aquele quarto super colorido, mas que nada faz sentido. Hoje não tem quintal, mas tem um ambiente que eu nunca trouxe aqui pra vocês, mas é algo que eu amo, que é a decoração de frente de casa. Não é fachada, decoração de frente de casa. Eu acho isso muito legal, e eu vou falar um hobby pra vocês. Eu amo ficar andando em bairros e olhando as casas, as decorações da casa, né? Fachada também, claro. Tem algumas casinhas que eu olho que são simples, mas que a pessoa fez a decoração ali e que deu outra cara. Colocou algumas cadeirinhas, colocou alguns vasos pendurados, fez uma pinturinha diferente. Então, às vezes, por mais simples que seja a sua casa, se você fizer isso, já vai fazer uma grande diferença. E aqui, essa casa, eu estou de olho nessa decoração há muito tempo, e como eu estou trazendo um quintalzinho, eu resolvi trazer ela pra vocês. Linda, muito linda. Um detalhe que eu achei bem legal é que, em vez de colocar só a lâmpada ali na frente, resolveram colocar uma luminária pra dar um charme diferente. Sobrou aquele espacinho ali bem de frente com a janela, colocaram duas cadeiras, uma mesinha lateral com planta, uma planta alta do lado, um cacto. Ali na parte de cima, dá pra ver que tem umas plantas caídas, né? Mas você pode colocar, por exemplo, aqueles suportes de vaso de parede, já coloca algumas plantas ali. Dá pra você colocar algumas cadeirinhas, aquela capuca é muito boa pra usar nesses ambientes também. Dá pra você colocar aqueles bancos na moradeira, que ficam bem bonitos. Então, dá pra você fazer várias decorações na frente da sua casa. Essa aqui tá toda solta, não pendurou praticamente nada na parede. Dá pra você mudar com o tempo também. Então, se você tem aí um espacinho de sobra, fez uma pinturinha nova, colocou uns móveis diferentes, pronto! Já deu outra cara pra frente da sua casa. E por último, vocês sempre me pedem inspirações ou indicações de como decorar escada. E eu achei essa aqui muito legal, quis trazer pra vocês essa ideia de colocar fotos. Muita gente me pergunta, quadros, fotos, posso colocar na escada? E sim, você pode colocar, depende da forma como você coloca também, que fica muito legal. E nesse patamar aqui, que é pra você subir no segundo lance ali de escada, entre dois lances de escada, eles fizeram esse estilo de fotos na parede, que são os quadros com o Paspatour e as fotos. Hoje existem sites que já fazem direto pra você, você só envia as fotos, e ele manda com o tamanho que você quiser pra sua casa. Ou você pode comprar a moldura e colocar a foto. Eu já trouxe achadinhos aqui pra vocês essa ideia também, que fica muito legal. A dica só é que a foto precisa ter o mesmo tamanho e formato em todos os quadros. Então, ou tudo na vertical, ou tudo na horizontal, e todas do mesmo tamanho. Aqui, eles fizeram tudo preto e branco, pra combinar com o Paspatour, com a moldura do quadro, mas vocês podem fazer coloridos também. Não precisa também ser quadros tão grandes assim, pode ser um pouco menor, mas esse aqui ficou perfeito, ficou muito legal, tem uma decoração interessante, não tá ocupando espaço, ainda colocar uma planta ali, pra trazer mais um verdinho. E não necessariamente você precisa colocar na lateral da sua escada. Você pode pegar esse patamar entre um lance ou outro de escada, e fazer essa decoração que fica muito bonita. Bom, esse foi o Caio Inspira de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são, arroba caroespricio, TikTok, Instagram, e desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo, e até o próximo vídeo.